Balança Penta Balança sem parar Arrasta até gastar Quando você sambalança Sambalança meu coração também Ele sambalança certinho Um dia o bom o seu vai e vem Balança apenas se fundindo bem Balança sem parar Sambalha se fundindo bem Arrasta até gastar Balança tem Sambalha se fundindo bem Balança sem parar Querida, pega o tempo Sambalha se fundindo bem Arrasta até gastar Dom, dom, din, 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 dom Dom, dom, din, wou, wou Arrasta até gastar Obrigado.